Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas e hoje eu vou falar sobre 5 tendências que eu paguei a minha língua. Falei que não ia usar e depois, ó, apareci usando. Vem comigo que é sucesso! Menine, quem nunca, quem nunca nessa vida atire a primeira peça de roupa na minha cara? Quem nunca passou por uma situação dessas? A tendência chegou, você falou, rível! Passou uma blogueira usando, você falou, meu Deus, esse povo tá enlouquecido! Aí depois você começou a ver na rua, você falou, não achei tão estranho! Você viu na loja e pensou, vou usar! Não é mesmo? Acontece com todas nós, comigo, com vocês, com Gisele Bittchen, com todo mundo! E aí eu vou fazer uma lista aqui das 5 coisas que eu falei, inclusive aqui em vídeo, está registrado! Hum, que feio, eu disse! Porém, apareci depois usando marotamente. Vou começar com a peça polêmica amor, a polêmica das polêmicas aqui neste canal, que eu não posso nem falar a palavra pochete e vocês já começam a... Pera aí! Você falou que não ia usar pochete? Você disse que pochete você nunca usaria? Verdade! Eu falei mesmo, eu disse que não ia usar e depois eu apareci usando a pochete. Migs, não existe nada mais saudável do que mudar de ideia, principalmente no que se refere à moda. O que não é saudável é a gente ter aquela mesma ideia ao longo de 50 anos e não pensar que isso pode mudar, sim, pra melhor. Não é mesmo? A gente pode mudar pra melhor. Isso vai em vários aspectos da vida. Mas no caso da moda, é muito interessante como às vezes a indústria da moda pega uma peça que era considerada brega e coloca lá no pódio, lá no pedestal. Não acontece? Me conte se não acontece. E a pochete, pra mim, tinha aquela carga dos anos 80, aquela coisa esportiva. Eu pensava naquele tio, assim, ó, com aquela bermudinha de taquetel, sabe aquela coisa? Aquele bonezinho, eu falava, não, não vou usar isso não, meu pai. Só que depois, a pochete foi ganhando um status mais fashionista e principalmente mais feminino. Ela é prática, ela livra as mãos da gente. Você pode ficar ali, ó, com suas coisinhas aqui sem se preocupar onde você vai segurar ou não. E hoje existem muitas opções de pochete mais elegantes, mais femininas, com traços mais interessantes do que antigamente. Então, sim, paguei a minha língua e agora eu gosto. A segunda peça, na verdade, é uma segunda tendência, que eu vou falar que vocês vão me matar. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas, migas? Quanto foi que eu falei? Quanto? Quantas vezes eu falei nesse canal que eu não queria ver tie-dye pintado de ouro? Foi, amor? Eu falei, eu passei a quarentena inteira desse 2020 falando que tie-dye era o inferno na terra e agora eu mudei de ideia. Mas não me mate não, eu vou explicar por quê. Na verdade, a gente viu no começo de 2020, lá pro início da pandemia, né, em março, a gente viu aquele tie-dye de mancha, que eu realmente acho muito feio, aquele tie-dye mais hippie, né, que tem as bolas bastante circulares. Eu não gosto, nunca gostei. Mesmo quando foi a época antigamente, eu era adolescente, sim, aí eu falava, hum, não é muito minha cara. Só que, como a tendência foi se transformando e a gente foi vendo ela não só em peças mais elegantes, como também com outro tipo de mancha, eu mudei de ideia, meu povo. Eu mudei de ideia duas vezes. Com um vestidinho, vou ver se eu acho que eu mostro pra vocês. Um vestidinho que é mais fresquinho, que é mais a cara do verão, coloridinho, não é um tie-dye de mancha assim, é uma mancha mais de listra e tem mais branco do que colorido. Então, aquela coisa, eu olhei e achei mais bonito e eu falei, hum, vou usar. Problema meu que disse que não ia usar. E a segunda peça, na verdade, foi o segundo look, foi um conjunto de tie-dye, que também eu achei muito interessante porque eles são listras na vertical, que ajudam a alongar, vocês já sabem disso, uma pessoa como eu que tem 1,65, curte coisas que alongam. E também, gente, vou confessar pra vocês, eu bati o olho e falei, lindo, gostei. É isso aí, a gente tem que aprender mesmo a falar, talvez eu mude, talvez eu queira uma coisa diferente. Aposto que você ficou surpresa, amigas, me conte se você não ficou surpresa. Eu falando aqui pra você que agora eu uso tie-dye. Mas atenção que não é qualquer tie-dye. Tem muitos que eu considero ainda bem feios. Terceira proposta que tá super na moda e talvez eu tenha olhado torto, talvez eu tenha falado, será que isso vai dar certo? Foi o lenço de Belmarques na cabeça. Se meu povo bombou no verão aí, 2021, ainda está bombando aquele lenço amarrado, tipo bandana, deixa o cabelo solto, faz a fashionista da praia e eu gostei, usei. E se tiver outra oportunidade, eu vou usar de novo. Achei prático pra quando o cabelo não tá lá muito essas Coca-Cola, que a gente precisa dar um jeitinho. Porque assim, eu, o que eu faço quando o cabelo não tá bom? Eu só faço um coque e acabou, né? Invisto aqui na maquiagem, boto um brinco bonito e partiu. Mas no caso de você estar na praia, essa é uma ótima maneira de você dar uma arrumada no cabelo e ainda trazer um toque fashionista pro visual. Eu lembro que eu torci o nariz pra essa tendência quando eu vi a primeira vez. Eu falei, isso não vai dar certo? Vai escorregar? Como é que fica? Como é que não fica? E usei. Quarta tendência, que eu olhei, falei que coisa feia e agora apaguei a minha língua, estou aqui usando, é o salto ampulheta, o salto taça, que está bombando. Principalmente naquele tipo de sapato que é um escarpão. E aqui ele amarra no tornozelo. Postei esses dias, um da Mar, um maravilhoso. Amei. Ele dá uma certa estabilidade pra você andar. É diferente do salto muito fino. E ele traz aquele ar fashionista pro visual. Confesso, gostei. Confesso, estou usando. E falo mais, migues. Tente dar uma segunda olhada pra esse salto. Tente pensar, e será que não é pra mim? Talvez seja o caso da planta cor, que nós falamos mal e agora todo mundo ama, todo mundo quer. Quinto e último item da minha lista de hoje é o dead sneaker. Camila, o que é esse negócio de comer, de passar no cabelo? Não é não, monamu. O dead sneaker, você já sabe, é aquele sapato, aquele tênis do papai, grande, pesadão, que você olhava e falava, meu Deus, o que é isso? Uma pessoa de canelinha fina com esse sapato vai ficar horrível? Esse tênis é pra correr? É pra usar de dia? É, meu amor. No fim das contas, era um tênis pra usar na rua, pra fazer aquele ar mais fashionista. Também torci o nariz, olhei e falei, não vai dar certo com meus cambitos. Tenho pernas finas, vai ficar todo piu-piuzinho, né? Aquela perninha fina com o sapatão. E depois eu pensei bem, eu gostei, eu curti. E na verdade eu percebi que ele consegue fazer visuais fashionistas e ainda assim confortáveis, porque no final das contas, no frigir dos ovos, ainda é um tênis, ainda tem o conforto do tênis. Meninas, eu sou apaixonada por tênis. Eu acho que o tênis traz um ar mais moderno pro visual. Eu acho que o tênis é legal, principalmente pra mulher muito ocupada, que tem mil compromissos no dia. Às vezes tem filhos, tem carreira, tem casa, tem muita coisa pra resolver. E é aquele dia que você não vai conseguir sair de salto. Mas você ainda assim consegue ficar fina e sofisticada com o tênis. Você pode jogar outros elementos no look pra continuar sofisticada usando o tênis. E o Dead Sneaker, por incrível que pareça, ele pode ser um grande aliado. Porque é uma peça diferente, ele não é aquele tênis com o cara de Ah, vou ali correr rapidinho na esteira, entendeu? Ele é um tênis que tem uma certa presença. Claro que você vai ter que pensar nesse resto desse look aí, porque ele chama muita atenção pro pé, não dá pra exagerar em tudo. Mas, torci o nariz e agora estou usando. Então, te convido, talvez, a fazer o mesmo. Migs, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like maroto, se inscreve se você é nova por aqui. E, claro, deixa aqui nos comentários qual foi aquela peça que você falou que não ia usar e hoje é apaixonada. Até a próxima. Fui.